Pera galera, tá batendo continência aí porra Tá loucão, tá batendo continência ali Vamos que vamos E aí galera, beleza? Tá Maquia e Manhattan saindo assim Na miúda No vídeo acabou a bateria no final lá No final do outro vídeo acabou, acabou, acabou Vamos fazendo outro aí Tá marcando 6 horas, 5 e 40 agora 5 e 40 no relógio da torre É isso mesmo? É, acho que 5 e 40 no relógio da torre 5 e 40 no relógio da torre E tamo aí, dando um rolezinho com a rata Esse prédio chininho aqui Parecendo um ferro de passar roupa Pra quem não conhece É o Flat Iron Builder É Um prédio famoso aqui na cidade Muito visitado O maior com 3 O primeiro com mais de 3 andares Na cidade de Nova York É É Aí ó As potocas estão começando a aparecer Vamos entrar aqui doidão O rodinho tá querendo só acelerar É O Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Está piscando? Está gravando então. Se está piscando, está gravando. Se inscreva no canal. 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 Aí a Grand Central Station Grand Central Station Está bem aí a Grand Central Station Daquele jeito Grand Central Grand Central Terminal Station Terminal Vou parar aqui para dar uma esperada no guardinho Que ele ficou para trás O que ele está? O que ele está a fumar? O que ele está a fumar? Não Parece que está estalando esse negócio aí Deu um tiro ali a mãe Caiu uma água para trás não? Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Parque Avenue Parque Avenue Parque Avenue É a avenida dos negócios Puro negócio Hotéis Bancos Muitos bancos O que ele está a fumar? O que ele está a fumar? O que ele está a fumar? Aquele que ele está a desculpa Fácil 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 A carteirinha tá querendo cair Não pode cair não Fala aí, tá gostando? Tá bom? Botafinha tá boa? Tá aprovada? Tá bom Vamos fazer umas viagens agora Vamos pegar umas viagens longas agora Vamos lá na Montanha do Osso Vamos lá Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Olha aquela loucura, fecha tudo, caminha uma travessa e aí vai que vai daquele jeito louco hum Isso ai garotinho Garotinho configurou Gostou A toga por lá o Frederico Lá está o garotinho lá Ai essa segunda que toda hora eu erro Aperta devagarzinho a bicha Cai no neutro Cadê o autógrafo? O garotinho lá O garotinho lá O garotinho lá O garotinho lá Aperta devagarzinho a bicha 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 Vamos lá. O que é isso? Dá pra meter as caras aí não? Sai na frente dessa vanzona aí Olha lá como é que tá lá O que é isso? 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 Vamos daquele jeito Na meldinha, na sapatinha 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Palha, palha, palha. Estamos viajando na maionese, só no pensamento, falando um pouco. É, tá foda hoje. Hoje tá foda. Tá mudando a rola aí com o bandinho. É, vamos daquele jeito. Eu espero ele, ele não para não, ele passa vazado. Ele passa vazado, olha lá. Cortando pela direita e vai, moleque. Olha o tiozão da bicicleta. Só na maciota, tá, pedalzinho. Vamos dar uma paradinha por aqui. Vamos comer um pastel aqui. É, vamos comer um pastelzinho aqui, né? Um pastelzinho da tarde. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Valeu!